O casal imperial japonês encerrou hoje a visita de nove dias ao Brasil. O último compromisso foi uma visita ao Centro de Atendimento Social Ayrton Senna no Rio. Eles foram recebidos com bandeiras do Japão e uma exibição de capoeira. No saguão do hotel onde estavam hospedados, o imperador Akiito e a imperatriz Mitiko cumprimentaram funcionários e gerência, dando um exemplo de simplicidade bem ao estilo oriental. Já do lado de fora, o casal imperial, como de costume, sorriu e acenou para o público. Um forte esquema de segurança acompanhou a comitiva japonesa até o Semaze, Centro Municipal de Atendimento Social Integrado Ayrton Senna. Lá, o imperador Akiito e a imperatriz Mitiko foram recebidos por crianças que seguravam a bandeira japonesa. Uma apresentação de capoeira dos meninos da comunidade da Mangueira homenageou o casal imperial na saída do Semaze. Às 11h30 da manhã, o imperador Akiito e a imperatriz Mitiko chegaram à base aérea do Galeão, encerrando a visita ao Brasil. E do Brasil, o casal imperial seguiu para a Argentina.